Eu não posso viver sem os meus amigos. Eu sinto falta deles, eu sinto saudades, eu sinto que o tempo vai passando e às vezes eu sinto eles escorrendo pelas mãos, assim, como se eu estivesse perdendo. E perder nunca é fácil, qualquer coisa, desde um jogo de bolinha de gude a um grande amor, quando a gente perde, dói, né? A gente sente. Eu morro de vontade de ter filho. Um, dois, três. Mas tem aquela, falta aquela parte, né? Aquela, aquela outra, a outra peça do jogo. Falta encontrar uma pessoa que possa me dar esses filhos. Deu meia noite, a lua faz o claro.